Qual é pessoal? Beleza? Vídeo 6... Cara, nem parece que passou 6 dias. Tem alguma coisa errada nisso. Hoje é domingo, né? Minha segunda é... Passou 6 dias, sim. Comecei na terça. Então, galera, como é que pode, né? Uma semana eu não consegui ler um livro completo. E olha que o livro só tem... 112 páginas. Eu não sei se o livro é... Se é porque o livro está num layout ruim de se ler. Se a leitura cansa. Essa minha maratona está sendo... Não sei. Bom... O importante é que eu estou lendo, né? Um livro, pelo menos. Se eu conseguir terminar um livro nesse feriado, já estou muito feliz. E o livro do Balma está sendo maneiro. É... É... Bom, eu acho que eu já falei, né? O Balma, ele vai falar dessa questão da modernidade leve. Ele vai citar uma estatística que fala que... Um jovem que tem ensino médio nos Estados Unidos vai trabalhar cerca de... Vai trabalhar em cerca de 11 empresas durante a sua vida toda, né? Essa rotatividade faz parte da lógica... Da lógica neoliberal, da lógica atual. Enfim... É... Eu acho que a gente vai pensar assim... Você trabalhando hoje, amanhã pode não estar... As coisas são... São mulatas, assim. Se tem um conselho que... Que ele dá e eu daria para... Para as pessoas jovens... As pessoas velhas não, porque elas estão... Elas estão... Elas estão na... Na outra época, na outra lógica, né? Mas as pessoas jovens, elas teriam de se adaptar desse jeito. Aprenderem a lidar com a falha, aprender a lidar com o fato de que você é apenas um produto que vai ser descartado. É interessante isso também. A gente, ao mesmo tempo que o produto, é consumidor. Ele fala, não é mais... A gente não possui mais essa classe de trabalhadores, como o Marcinho falava antigamente. Não existe mais classe. Existem grupos. Grupo de consumidores. Eu trabalho, mas na verdade estou consumindo indiretamente alguma coisa que o meu trabalho produz. E as pessoas que trabalham comigo idem. Isso me deixa, assim, com a cabeça completamente doida, pensando, repetindo. Entende? E ele vai falar também das relações interpessoais, né? Ele vai falar que essa visão do trabalho está muito ligada à visão do casamento que durava o resto da vida. Hoje em dia, a grande verdade é que as pessoas se juntam porque querem ficar um tempo suficiente até cansarem um da outra. E esse tempo pode durar alguns dias, alguns meses, talvez um ano. E é sobre esse mal-estar que ele fala. Esse mal-estar que a gente vive, né? Ele fala das questões de concorrência. Ele não faz uma crítica ao mundo dos smartphones. Ele faz uma crítica ao fato de que ele observa as pessoas que usam o smartphone. Elas, na verdade, estão competindo uma com as outras. Quem está mais pro legado, quem fala mais, quem se comunica mais, quem liga mais. E, no fundo, não vivem o que está à sua volta. Mas ele não coloca a culpa no smartphone. Isso seria um erro. É um erro falar que a culpa do mundo, do jeito que a gente está, é causada pela internet. Isso é errado. O mundo está individualista desse jeito, não por culpa da internet. Pelo contrário, a internet foi criada para tentar integrar esse mundo que já estava fragmentado. Entende? Antes da internet surgir, ele já estava fragmentado. A diferença é que a internet hoje evidencia mais isso. Bom, eu acho que eu estou conseguindo falar um pouco melhor hoje, né? As ideias meio que clarearam hoje, assentaram. E, assim, eu acho que eu estou lendo o último capítulo, que fala exatamente sobre comunidade, né? Será que existe comunidade nesse mundo completamente individualizado? Não sei. Então, galera, é isso. Fiquem com Deus.